Cultura egípcia antiga. A cultura egípcia antiga floresceu entre 16 mil antes de Cristo com o surgimento da tecnologia, como evidenciado no trabalho em vidro de faiança, e 30 antes de Cristo com a morte de Cleópatra VII, o último governante ptolomaico do Egito. É famosa hoje pelos grandes monumentos que celebravam os triunfos dos governantes e honravam os deuses da Terra. A cultura é muitas vezes mal interpretada como sendo obcecada pela morte, mas, se assim fosse, é improvável que tivesse causado a impressão significativa que causou em outras culturas antigas, como Grécia e Roma. A cultura egípcia era, de fato, uma afirmação da vida, como escreve o estudioso Salima Ikram, a julgar pelo número de túmulos e múmias que os antigos egípcios deixaram para trás, pode-se perdoar por pensar que eles eram obcecados pela morte. No entanto, não é assim. Os egípcios eram obcecados pela vida e sua continuação, e não por uma fascinação mórbida pela morte. Os túmulos, templos mortuários e múmias que eles produziam eram uma celebração da vida e um meio de continuá-la pela eternidade. Para os egípcios, como para outras culturas, a morte fazia parte da jornada da vida, com a morte marcando uma transição o qual a vida continuou em outra forma, a espiritual ao invés da corpórea. Essa paixão pela vida imbuiu nos antigos egípcios um grande amor por sua terra, pois pensava-se que não poderia haver lugar melhor na terra para desfrutar da existência. Enquanto as classes mais baixas no Egito, como em outros lugares, subsistiam com muito menos do que os mais ricos, eles ainda parecem ter apreciado a vida da mesma forma que os cidadãos mais ricos. Isso é exemplificado no conceito de gratidão e no ritual conhecido como 5 dons de ator em que os trabalhadores pobres eram encorajados a olhar para os dedos da mão esquerda, a mão que eles pegavam diariamente para colher colheitas, e a considerar as 5 coisas pelas quais eles eram mais gratos em suas vidas. A ingratidão era considerada um pecado de entrada, pois levava a todos os outros tipos de pensamento negativo e comportamento resultante. Uma vez que a pessoa se sentia ingrata, observou-se, a pessoa estava apta a se entregar ainda mais ao mau comportamento. O culto de ator era muito popular no Egito, entre todas as classes, e resume a importância primordial da gratidão na cultura egípcia. Religião no Egito Antigo A religião era parte integrante da vida diária de cada egípcio. Assim como o povo da Mesopotâmia, os egípcios se consideravam colaboradores dos deuses, mas com uma distinção importante, enquanto os povos mesopotâmicos acreditavam que precisavam trabalhar com seus deuses para evitar a recorrência do estado original de caos, os egípcios entendiam sua deuses já terem completado esse propósito e o dever de um humano era celebrar esse fato e agradecer por isso. A chamada mitologia egípcia era, nos tempos antigos, uma estrutura de crença tão válida quanto qualquer religião aceita nos dias modernos. A religião egípcia ensinou ao povo que, no início, não havia nada além de águas caóticas e rodopiantes, das quais se erguia uma pequena colina conhecida como Bem-Bem. No topo desta colina estava o grande deus Atum, que trouxe a criação à existência, atraindo o poder de Eka, o deus da magia. Pensava-se que Eka era anterior à criação e era a energia que permitia aos deuses realizar seus deveres. A magia informou toda a civilização, e Eka foi a fonte desse poder criativo, sustentador e eterno. Em outra versão do mito, Atum cria o mundo primeiro moldando Ptah, o deus criador que então faz o trabalho real. Outra variante desta história é que Ptah apareceu pela primeira vez e criou Atum. Outra versão, mais elaborada, da história da criação mostra Atum se acasalando com sua sombra para criar Shul, Ar e Tefnut, umidade, que então dão à luz o mundo e os outros deuses. Deste ato original de energia criativa veio todo o mundo conhecido e o universo. Compreendia-se que os seres humanos eram um aspecto importante da criação dos deuses e que cada alma humana era tão eterna quanto a das divindades que reverenciavam. A morte não era um fim para a vida, mas um reencontro da alma individual com o reino eterno de onde ela veio. O conceito egípcio da alma a considerava composta de nove partes. Ká era o corpo físico. Ká é a forma dupla. Ká era um aspecto de pássaro com cabeça humana que podia acelerar entre a terra e os céus. Aspectos sahuis tse-shin eram do Ark. A B era o coração, a fonte do bem e do mal. Hém era o nome secreto de alguém. O nome de um indivíduo era considerado de tal importância que o verdadeiro nome de um egípcio era mantido em segredo por toda a vida, e um era conhecido por um apelido. O conhecimento do verdadeiro nome de uma pessoa dava a ela poderes mágicos sobre aquela pessoa, e está é uma das razões pelas quais os governantes do Egito tomaram outro nome ao ascender ao trono. Não era apenas ligar-se simbolicamente a outro faraó bem sucedido, mas também uma forma de proteção para garantir a própria segurança e ajudar a garantir uma jornada sem problemas para a eternidade quando a vida na terra estivesse completa. De acordo com a historiadora Margaret Bunson, a eternidade era um período interminável de existência que não deveria ser temido por nenhum egípcio. O termo indo para o Ka, ser astral, foi usado em cada era para expressar morrer. O hieróglifo para um cadáver foi traduzido como participar da vida eterna. A tumba era a mansão da eternidade e o morto era um Ark, um espírito transformado. A famosa mume egípcia, cujo nome vem das palavras persas e árabes para ser e betume, Mun e Múmia, foi criada para preservar o corpo físico do indivíduo, Kat, sem o qual a alma não poderia alcançar a imortalidade. Como o Kat e o Ka foram criados ao mesmo tempo, o Ka seria incapaz de viajar para o campo dos juncos se faltasse o componente físico na terra. Os deuses que moldaram a alma e criaram o mundo vigiaram consistentemente o povo do Egito e ouviram e responderam às suas petições. Um exemplo famoso disso é quando Ramsés II foi cercado por seus inimigos no Batalha de Kadesh, 1274 a.C., e, pedindo ajuda ao deus Amon, encontrou forças para abrir caminho para a segurança. Há muitos exemplos muito menos dramáticos, no entanto, registrados nas paredes do templo, estela e fragmentos de papiro. Avanços culturais e vida diária. O papiro, de onde vem a palavra inglesa paper, foi apenas um dos avanços tecnológicos da antiga cultura egípcia. Os egípcios também foram responsáveis pelo desenvolvimento da rampa e alavanca e geometria para fins de construção, avanços na matemática e astronomia, também utilizados na construção como exemplificado nas posições e localizações das pirâmides e certos templos, como Abu Simbel, melhorias na irrigação e agricultura, talvez aprendidas com os mesopotâmios, construção naval e aerodinâmica, possivelmente introduzida pelos fenícios, a roda, trazida ao Egito pelos Ixos, e medicina. O papiro ginecológico K1, C.800 a.C., é um dos primeiros tratados sobre problemas de saúde da mulher e contracepção e o papiro Edwin Smith, C.600 a.C., é o trabalho mais antigo sobre técnicas cirúrgicas. A odontologia era amplamente praticada e os egípcios são creditados com a invenção da pasta de dente, escovas de dente, palito de dente e até pastilhas de hortelã. Eles criaram o esporte de boliche e aperfeiçoaram a fabricação de cerveja como praticada pela primeira vez na Mesopotâmia. Os egípcios, porém, não inventaram a cerveja. Essa ficção popular dos egípcios como os primeiros cervejeiros decorre do fato de que a cerveja egípcia se assemelhava mais à cerveja moderna do que a dos Mesopotâmios. Trabalho em vidro, metalurgia em bronze e ouro e móveis foram outros avanços da cultura e a arte e a arquitetura egípcia são famosas em todo o mundo pela precisão e beleza. A higiene pessoal e a aparência eram altamente valorizadas, e os egípcios tomavam banho regularmente, perfumavam-se com perfume e incenso e criavam cosméticos usados por homens e mulheres. A prática do barbear foi inventada pelos egípcios, assim como a peruca e a escova de cabelo. Em 1600 a.C., o relógio de água estava em uso no Egito, assim como o calendário. Alguns até sugeriram que eles entenderam o princípio da eletricidade como evidenciado na famosa gravura Dendera Light na parede do templo Ator em Dendera. As imagens na parede foram interpretadas por alguns para representar uma lâmpada e figuras anexando essa lâmpada a uma fonte de energia. Essa interpretação, no entanto, tem sido amplamente desacreditada pela comunidade acadêmica. Na vida cotidiana, os egípcios parecem pouco diferentes de outras culturas antigas. Como os povos da Mesopotâmia, Índia, China e Grécia, eles viviam, em sua maioria, em casas modestas, constituíam famílias e desfrutavam de seus momentos de lazer. Uma diferença significativa entre a cultura egípcia e a de outras terras, no entanto, era que os egípcios acreditavam que a terra estava intimamente ligada à sua salvação pessoal e tinham um profundo medo de morrer além das fronteiras do Egito. Aqueles que serviram seu país no exército, ou aqueles que viajavam para viver, providenciaram para que seus corpos fossem devolvidos ao Egito caso fossem mortos. Pensava-se que a terra fértil e escura do Nilo ou Delta do Rio era a única área santificada pelos deuses para o renascimento da alma na vida após a morte, e ser enterrado em qualquer outro lugar era ser condenado à inexistência. Por causa dessa devoção à pátria, os egípcios não eram grandes viajantes do mundo, e não há heródoto egípcio para deixar impressões do mundo antigo além das fronteiras egípcias. Mesmo nas negociações e tratados com outros países, a preferência egípcia por permanecer no Egito era dominante. O historiador Nardo escreve, embora Amenófis III tivesse alegremente acrescentado duas princesas de Mitani ao seu harem, recusou-se a enviar uma princesa egípcia ao soberano de Mitani, porque desde tempos imemoriais uma filha real do Egito não foi dada a ninguém. Isso não é apenas uma expressão do sentimento de superioridade dos egípcios sobre os estrangeiros, mas ao mesmo tempo uma indicação da solicitude dispensada às parentes femininas, que não podiam ser incomodadas por viver entre bárbaros. Além disso, dentro dos limites do país, as pessoas não viajavam para longe de seus locais de nascimento e a maioria, exceto em tempos de guerra, fome ou outras convulsões, viviam suas vidas e morriam no mesmo local. Como se acreditava que a vida após a morte seria uma continuação do presente? Melhor ainda porque não havia doença, decepção ou, claro, morte, o lugar em que se passava a vida constituiria a paisagem eterna. O quintal, a árvore e o riacho que se via todos os dias do lado de fora da janela seriam reproduzidos exatamente na vida após a morte. Sendo assim, os egípcios foram encorajados a se regozijar e apreciar profundamente seu entorno imediato e a viver com gratidão dentro de suas possibilidades. O conceito de maete, harmonia e equilíbrio, governava a cultura egípcia e, fosse de classe alta ou baixa, os egípcios se esforçavam para viver em paz com seus arredores e uns com os outros. Distinções de classe na cultura egípcia Entre as classes mais baixas, as casas eram construídas com tijolos de barro cozidos ao sol. Quanto mais rico um cidadão, mais densa casa, as pessoas mais ricas tinham casas construídas com uma camada dupla, ou mais, de tijolos, enquanto as casas das pessoas mais pobres tinham apenas um tijolo de largura. A madeira era escassa e era usada apenas para portas e peitoariz, novamente, em casas mais ricas, e o telhado era considerado outro cômodo da casa onde as reuniões eram rotineiramente realizadas, pois o interior das casas era frequentemente mal iluminado. A roupa era de linho simples, sem tingimento, com os homens vestindo uma saia na altura do joelho, ou tanga, e as mulheres, vestidos leves até os tormazelos ou mantos que escondiam ou expunham seus seios, dependendo da moda em um determinado momento. Parece que o nível de nudez de uma mulher, no entanto, era indicativo de seu status social ao longo de grande parte da história egípcia. Dançarinas, musicistas, servas e escravas são rotineiramente mostradas nuas ou quase nuas enquanto uma dama da casa está completamente vestida, mesmo durante aqueles tempos em que os seios expostos eram uma declaração de moda. Mesmo assim, as mulheres eram livres para se vestir como quisessem, e nunca houve proibição, em nenhum momento da história egípcia, da moda feminina. Os seios expostos de uma mulher eram considerados uma escolha natural, normal e de moda, e não era de forma alguma considerado imodesto ou provocativo. Compreendia-se que a deusa Isis havia dado direitos iguais a homens e mulheres, portanto, os homens não tinham o direito de ditar como uma mulher, mesmo sua própria esposa, deveria se vestir. As crianças usavam pouca ou nenhuma roupa até a puberdade. Os casamentos não eram arranjados entre as classes mais baixas e parece não ter havido uma cerimônia formal de casamento. Um homem levava presentes para a casa de sua noiva pretendida e, se os presentes fossem aceitos, ela residia com ele. A idade média de uma noiva era 13 e a de um noivo 18 a 21. Um contrato seria redigido dividindo os bens de um homem para sua esposa e filhos e esta partilha não poderia ser rescindida, exceto em razão de adultério, definido como sexo com uma mulher casada, não com um homem casado. As mulheres egípcias podiam possuir terras, casas, administrar negócios e presidir templos e poderiam até ser faraós, como no exemplo da rainha Atchepsut, R de 1479 a 1458 a.C., ou, anteriormente, rainha Sobeknofru, RC de 1767 a 1759 a.C. O historiador Thompson escreve, o Egito tratava suas mulheres melhor do que qualquer uma das outras grandes civilizações do mundo antigo. Os egípcios acreditavam que a alegria e a felicidade eram objetivos legítimos da vida e consideravam o lar e a família como a principal fonte de prazer. Por causa dessa crença, as mulheres gozavam de maior prestígio no Egito do que em qualquer outra cultura do mundo antigo. Enquanto o homem era considerado o chefe da casa, a mulher era a chefe do lar. Ela criou os filhos de ambos os sexos até que, aos 4 ou 5 anos de idade, os meninos foram levados aos cuidados e tutela de seus pais para aprender sua profissão, ou frequentar a escola se a profissão do pai fosse a de escriba, padre ou médico. As meninas permaneceram sob os cuidados de suas mães, aprendendo a administrar uma casa, até o casamento. As mulheres também podiam ser escribas, madres ou médicas, mas isso era incomum porque a educação era cara e a tradição dizia que o filho deveria seguir a profissão do pai, não a filha. O casamento era o estado comum dos egípcios após a puberdade, e um único homem ou mulher era considerado anormal. As classes mais altas, ou nobreza, viviam em lares mais ornamentados e com maior riqueza material, mas parecem ter seguido os mesmos preceitos daqueles mais baixos na hierarquia social. Todos os egípcios gostavam de jogar, como o jogo de Sené, um jogo de tabuleiro popular desde o período pré-dinástico no Egito, C6000-C3150 a.C., mas apenas aqueles de meios podiam pagar um tabuleiro de jogo de qualidade. No entanto, isso não pareceu impedir que as pessoas mais pobres jogassem o jogo, eles simplesmente tocavam com um conjunto menos ornamentado. Assistir a lutas e corridas e participar de outros eventos esportivos, como caça, tiro com arco e vela, eram populares entre a nobreza e a classe alta, mas, novamente, eram apreciados por todos os egípcios na medida do possível, exceto por grande escassa de animais que era a única proveniência do governante e daqueles que ele designava. Deleitar-se em banquetes era uma atividade de lazer apenas da classe alta, embora as classes mais baixas pudessem se divertir de maneira semelhante, embora menos pródiga, nas muitas festas religiosas realizadas ao longo do ano, esportes e lazer. A natação e o remo eram extremamente populares entre todas as classes. O escritor romano Seneca observou egípcios comuns brincando no rio Nilo e descreveu a cena, as pessoas embarcam em pequenos barcos, dois por barco, e um rema enquanto o outro retira água. Em seguida, eles são violentamente lançados nas corredeiras furiosas. Por fim, chegam aos canais mais estreitos, e, arrastados por toda a força do rio, controlam com a mão o barco veloz e mergulham de cabeça para baixo, para grande terror dos espectadores. Você acreditaria com tristeza que agora eles estavam afogados e esmagados por tamanha massa de água quando, longe do lugar onde caíram, disparam como de uma catapulta, ainda navegando, e a onda descendente não os submerge, mas os carrega a luz para águas calmas. A natação era uma parte importante da cultura egípcia, e as crianças eram ensinadas a nadar desde muito jovens. Os esportes aquáticos desempenharam um papel significativo no entretenimento egípcio, pois o rio Nilo era um aspecto tão importante de suas vidas diárias. O esporte de justas aquáticas, em que dois pequenos barcos, cada um com um ou dois remadores e um justo, lutavam entre si, parece ter sido muito popular. O remador, ou remadores, no barco procurava manobrar estrategicamente enquanto o lutador tentava derrubar seu oponente da embarcação. Eles também gostavam de jogos que não tinham nada a ver com o rio, no entanto, que eram semelhantes aos jogos modernos de pegada e handball. Jardins e adornos domésticos simples eram muito valorizados pelos egípcios. Uma horta caseira era importante para o sustento, mas também proporcionava prazer em cuidar da própria colheita. Os trabalhadores nos campos nunca cultivavam sua própria colheita e, portanto, seu jardim individual era um lugar de orgulho por produzir algo próprio, cultivado em seu próprio solo. Este solo, novamente, seria seu lar eterno depois que deixassem seus corpos e por isso era muito valorizado. Uma inscrição na tumba de 1400 antes de Cristo diz, que eu caminhe todos os dias nas margens da água, que minha alma descanse nos galhos das árvores que plantei, que eu me refresque à sombra do meu sicômoro em referência ao eterno aspecto do ambiente diário de cada egípcio. Após a morte, a pessoa ainda desfrutaria de seu próprio sicômoro particular, de sua própria caminhada diária à beira da água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL